Aí Sorocaba, no mercado municipal aqui no centro de Sorocaba, existe um lugar onde tem cartinhas de crianças que necessitam da sua ajuda para ter um Natal um pouco melhor, tá? Então nós estamos aqui olhando, minha filha vai adotar, a gente vai ajudar na maneira que a gente pode que a situação está difícil para todo mundo, mas não deixe de vir aqui e ler Não são pedidos difíceis de serem cumpridos, não, não são presentes exorbitantes, tá bom? Venham até o mercado municipal de Sorocaba, tá? Uma das entradas aqui você já encontra próxima à árvore de Natal É o lugar onde tem caixinhas e pessoas já têm se apresentado, se manifestando para querer ajudar Na Lígia Araújo Leite, de Sorocaba, sou eu aqui, ó Para todo o Brasil, para Sorocaba e para todo o Brasil Gente, vamos ajudar, tá difícil para mim também, tá difícil para você mas fica melhor e menos difícil a gente ajudar, tá? Um beijo no coração de todo mundo